Fala galera, beleza? Dmitry Graham na área trazendo um gameplay de Five Nights at Freddy's 2 Bom galera, eu vou começar aqui na noite 3 aqui Porque, eu não sei, eu decidi começar na noite 3 porque é um negócio mais complicado, difícil E se vocês quiserem eu trago mais gameplay aí Deixa eu ajeitar aqui, beleza Vamos lá Vamos já para a câmera aqui Caraca Eles pensam que o primeiro era muito assustador Então eles os redesencionaram para ser mais familiares Deixa eu aumentar o brilho aqui Para manter os filhos entretados Mas os filhos nesses dias não podem comer suas mãos por si A staff literalmente tinha que botar foguetes de volta em todos os equipamentos E eventualmente eles deixaram de tentar E deixaram eles com algum tipo de atração de parte de volta em volta em volta em volta em volta em volta Não falam da amiga não Não falam da amiga não Eu queria ouvir sua mente sobre nenhum rumor que vocês já haviam ouvido recentemente Você sabe como essas histórias locais vêm em casa e vendem a carne, se você acha. Eu posso te assustar pessoalmente, que o que está acontecendo ali, o que está acontecendo em casa, não tem nada a ver com os aerospecuários. Isso é tudo rumo e especulação. As pessoas tentam fazer o que está acontecendo. O guarda durante o dia foi reportado. Não tem nada a ver. E ele está no esforço aberto até a luz. Ok, enfim. Vem lá e eu vou falar com vocês amanhã. Caraca. Nossa. Deixa eu fechar aqui o meu cabelo. Eita. Aqui, mano. Uh. Caraca, esse Fox é um saco. Travou. Tem um travado aqui. Bom. Por enquanto, no tubo de ventilação está tudo... Opa. Vamos lá. Vamos lá. Que saco, velho. Nossa, o boné, velho. Cara, come on bom por enquanto tá de boa opa caraca velho deixa eu tirar esse brilho aqui de cima é por causa que tem um brilho aqui em cima da câmera por causa que a película tá em cima ai meu deus não 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 nossa to quase opa sai aqui mini do balão Opa, bota a máscara, saiu, eita, ah, travou, opa, Ah, não, chica, chica. Parece que ela demora um pouquinho pra ir, tenho quase certeza. Caraca, caraca. Tô um pouco nervoso aqui. Nossa, o bone vai aparecer, tenho quase certeza, aqui na frente. Não falei o quê? Tchau. 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 Ah não, 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 não. Tchau. Eita porra, não. Ufa. Não, se eu tomar sujo eu vou ficar puto. Travou velho. Caraca, consegui. Bom galera, eu vou ficando por aqui mesmo. Deixa aí, espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixa aí seu like. Pera aí, a câmera tá aqui. E se inscrevam, por favor. Bom, eu vou tentar trazer gameplay de... De... Eu vou tentar trazer gameplay de... Pera aí, de... Xbox. Ai, pronto. Eu vou tentar trazer gameplay de Xbox, beleza? Eu ainda vou comprar o meu jogo. Tô... Tô vendo se eu acho o jogo GTA V. Porque eu quero trazer gameplay dele. E... A última gameplay que eu trouxe aí de pai daí ficou muito ruim mesmo. Me desculpem porque... Ficou muito escuro mesmo. Até... Tentei... Editar pra deixar mais claro, mas ficou ruim. Bom, então é isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. E... Como eu falei, né? Se inscreva aí. E... Deixe seu like. Bom, vou ficando por aqui mesmo. E... Falou! Opa, o botão errado.